E o zagueiro Thiago Silva fez mais uma partidaça aí pelo Fluminense, sua segunda partida aí com a camisa do Flu e venceu aí o Palmeiras. Veja aí a atuação magnífica do Thiago Silva e sua reação aí muito emocionada ao final da partida. Acima a nona rodada, aí já tá aí o Thiagão se reencontrando com a sua torcida. E as defesas nessa competição tem 77 defesas até aqui. Aos 9 segundos dele desde lá, essa é a marca, esse é o recordista, 9 segundos. Olha o Thiago, que lançamento pro Marquinhos Botouro, olha só! Deram total liberdade pra ele, a movimentação, Marquinhos rompendo no chamado faca. Tentando 450 jogos, ele tenta mais uma assistência pra carreira, subiu o Thiago Silva, toca o Felipe Anderson. Vai progredindo, o time do Palmeiras pela esquerda e fechou! Essa dividida, a bola quicandinha na intermediária, agora foi bem o Thiago Santos, tocando com o seu xarau, o Thiago Silva. Certamente o torcedor que tá nos ouvindo, tô feliz com essa informação que nos trouxe a Camila Barbieri. Trocou uma ideia, o Cris voltou. Aí o Aníbal Moreno, antecipação do Thiago. Mas a cerimônia de abertura é na sexta-feira à tarde. O nosso aquecimento no Sport TV a partir da uma hora... O Marquinhos tá lá pela direita e tá correndo, ó, pedindo bola, é pra ele. Muito forte! E Bahia, chutão do Aníbal Moreno. Não tá dando pra jogar tão bonito, ele vê se... Banco de reservas do Mano Menezes. Ó o Thiago Silva, sem perder muito tempo, já coloca... Reclama da arbitragem, o Samuel Xavier volta com o Thiago Silva. Comecinho do segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer, duvido que vai terminar. O Thiago Silva. Faz a ligação direta. E a sobra com o Flaco, ó. Pé canhoto, bomba no Thiago Silva. Henrique Ganso. Joga com o Thiago. O Thiago faz a finta. Aí a diferença na estatura, mas tem muita impulsão, muita habilidade. Em profundidade. E olha só o Thiago. Palmeiras. A parada pelo alto! Thiago Silva! Impressionante, ele segue com esse posicionamento, com essa impulsão. Passou um pouquinho da marca. Frente boa jogada do Vanderlau, tentou assistência, rasteirinha. Como ele gosta da cobrança de falta, ele bate na bola, sozinho o Thiago Silva. Subindo, pontuando, vibração do monstro, o capitão. Tá aí o comandante, né? Na marcação do Cauã Elias. E chega o Thiago Silva, né? Voando lá de trás. Já estamos nos acréscimos do segundo tempo. Mostrando que tá muito bem esse senhor, né? Ó, chutão pro alto, pra alegria da moçada. Em mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, pra sair dessa situação na tabela do Brasileirão. Então te vai ouvir agora o capitão Thiago Silva. Vamos ouvi-lo. Cara, é um dia muito especial pra mim. Fazem 15 anos, quase 16 que eu saí daqui, meu último jogo com essa camisa. E voltar num momento difícil, pra mim não tá sendo fácil. Jogamos há três dias atrás. Chegamos no Rio seis horas da manhã da segunda-feira. Pouco tempo de recuperação, eles tiveram um dia a mais. E mesmo assim, com a entrega de todos, né? Eu acho que nós merecíamos o resultado, mais do que eles. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Fluminense hoje. Por tudo que apresentou e apesar do jogo ser muito disputado, né? Mas é muito especial, cara. Não tem explicação. Família toda aí. Meus filhos, minha esposa. Semana que vem vou embora. E aí eu vou ficar aqui ainda nessa missão. Vai ser difícil, mas eu tenho certeza que a família Fluminense vai me acolher. E só uma última pergunta. A gente falava durante a transmissão que você tem noção do peso da sua imagem. Você hoje tá com uma abraçadeira que representa a conscientização, pra inclusão das pessoas com espectro autista. Por que é tão importante essa cruzada? Cara, é importante. A gente sabe que não tá no mês, né? Deles. Mas o dia deles é todos os dias. Então representa muito pra mim tá com essa abraçadeira hoje, num dia tão especial. Pra mim, pro clube. E dedico essa vitória pra todas essas pessoas. Que umas mais necessitadas que as outras. Mas sempre com autoestima. Com sorriso no rosto. Acho que a gente tem que tirar essas coisas. E levar pra nossa vida. Porque a nossa vida é muito boa. E eu acho que representa muito pra mim tá com essa abraçadeira hoje. Apesar que todos hoje foram capitãs do time. Eu sou um dos líderes. Então pra mim é ainda mais especial por estar voltando ao Maracanã e de estar podendo dedicar essa vitória pra eles. Tá então o Thiago Silva, 16 anos depois, voltando ao Maracanã com a camisa do Fluminense. E com vitória. Mácio. Que imagem, né? Olha só. Tudo que representa. Tá no semblante, né? É, fala mais do que qualquer palavra. Ele falou bonito na entrevista. Mas essa imagem, eloquente. A reação do Thiago Silva. Voltou.